Olá pessoal, Joel Amaral com vocês aqui mais uma vez para cantar mais um modão sertanejo especial para todos vocês. Desde já peço a todos que deixe o like no vídeo, comentem, compartilhem, me ajudem na divulgação da nossa verdadeira música sertaneja. Verifique também a possibilidade de estar se tornando membro do canal clicando no botão Seja Membro. Assim vocês estarão me ajudando para que eu possa gravar mais músicas para vocês, produzir mais vídeos, as viagens que eu faço para gravar os vídeos para vocês. Vocês estarão me ajudando, me incentivando para dar continuidade nesse trabalho divulgando a nossa verdadeira música sertaneja. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho e vamos ao modão! Vim sobre o chão deste mundo, meu destino carregando Vou às páginas da vida, uma a uma desfoliando Eu chego sem avisar, não gosto de dizer quando Se tem homem estou saindo, se tem mulher estou entrando Estou saindo, estou entrando, do modo que me convém Entro quando a lua sai, saio quando o dia vem Desce nos braços da lua, cheguei na terra cantando Sou de paz, não sou de briga, nasci pra viver a quando Aonde tem muita gente, de longe fico escutando Tem fuxico, tô saindo, tem carinho, tô entrando Tô saindo, tô entrando, do modo que me convém Entro quando a lua sai, saio quando o dia vem Eu gosto de estar sozinho quando estou namorando Eu não quero ver ninguém, por perto me atrapalhando Menina pra me ganhar, tem que fazer com o meu mano Tá com o outro, tô saindo, tá sozinha Tô entrando, tô saindo, tô entrando, do modo que me convém Entro quando a lua sai, saio quando o dia vem